Você está curtindo mais uma produção DJ Pedro Mix de Teresina Piauí. Tô aqui na sua frente meio bagunçado Cheguei com o volume do som topado Lembrei do rolê do mundo passado Aí cê lembra bem nada é impossível Tudo é invisível pra quem só olha pra si Não é bem assim é coisa de outro nível Eu me acho incrível quando cê olha pra mim E gosta assim tá pra nós ser um maluqueiro Disposta a soltar o dedo só por causa dela Aí eu penso o tempo inteiro E até bate o desespero que sou eu sem ela Eu danço com a nossa fumaça Me abraço no convencível segurar minha mão Até o radar tirou uma foto Se não estivesse de moto não pegava não Hoje nós bota pra foder Ver o som nascer faça o que cê quiser Nós inventa outro rolê Um jeito de viver só com amor e fé Hoje nós bota pra foder Ver o som nascer faça o que cê quiser Nós inventa outro rolê Um jeito de viver só com amor e fé Eu acho até que a fé Pedi em Pedro que produzindo com qualidade Interessina, Piauí Nada mais é como antes Bem fácil o bastante pra ver Difícil entender que o sol de hoje não é o mesmo de ontem Eu e meu mundo imaginário Com trinta mil de salário Era nós dois Deixando esses problemas pra depois Era só praia, estúdio, os shows lotado Mó clima de paz, revolve, guardado E se tudo der errado Eu vou sorrir, brincar com esse destino Às vezes todo mundo volta a ser menino Aí revive, aprende tudo Nessa escola é só lição Pudete versão De brincar por nada Senta na calçada, conversar besteira Minha mente bagunça Minha mente bagunçada Com várias paradas e não te vou ver Dá pra nascer Dá pra nascer um maloqueiro Disposto a soltar o dedo só por causa dela Aí eu penso o tempo inteiro E até bate o gris dos pés E o que sou eu sem ela Eu danço pra nossa fumaça Me abraço no convencível Segurar minha mão Até o radar tirou uma foto Se nós tivesse de moto não pegava não E hoje nós bota pra fuder Veio o sol nascer, faça o que cê quiser Nós inventa outro rolê Um jeito de viver só com amor e fé E hoje nós bota pra fuder Veio o sol nascer, faça o que cê quiser Nós inventa outro rolê Um jeito de viver só com amor e fé E hoje nós bota pra fuder Veio o sol nascer, faça o que cê quiser Nós inventa outro rolê Um jeito de viver só com amor e fé E hoje nós bota pra fuder Veio o sol nascer, faça o que cê quiser E hoje nós bota pra fuder Veio o sol nascer, faça o que cê quiser Nós inventa outro rolê Um jeito de viver só com amor e fé Bota pra fuder Veio o sol nascer, faça o que cê quiser DJ Pedro Guiz, o garoto top show das produções Música 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 Obrigado.